Nunca mais Não me faça charme, não me faça fogo Você sai com outra e me deixa tão só Qualquer dia vai te levar a pior Dê mais valor A quem merece, te deseja, quem te ama Quem te dá tudo sem segredo em nossa cama Sem preconceito faz o amor acontecer Pra que fingir Fantasiando um novo mundo de mentiras Se no meu corpo é que conta as delícias Se é comigo que consegue ter prazer Nunca mais Nunca mais Não me confie na mão de outro Nunca mais Nunca mais Não me faça charme, não me faça fogo Você sai com outra e me deixa tão só Qualquer dia vai te levar a pior Dê mais valor A quem merece, te deseja, quem te ama Quem te dá tudo sem segredo em nossa cama Sem preconceito Sem preconceito faz o amor acontecer Pra que fingir Pra que fingir Fantasiando um novo mundo de mentiras Se no meu corpo é que conta as delícias Se é comigo que consegue ter prazer Dê mais valor Dê mais valor A quem merece, te deseja, quem te ama Quem te dá tudo sem segredo em nossa cama Sem preconceito faz o amor acontecer Pra que fingir Pra que fingir Fantasiando um novo mundo de mentiras